Hoje, aqui no Mineral, e o torcedor acreditando muito em você. Muito obrigado, boa noite. Uma emoção ímpar. Eu cheguei aqui em 2022 para ser treinador de sub-20. Passamos por todo aquele processo de reconstrução da equipe. Trabalhei bastante no final do ano passado, quando havia um risco de rebaixamento. E esse jogo, esse cenário, ele era especial, porque era uma oportunidade de a gente, de uma forma muito simbólica e emblemática, dar o recado para todo mundo que o Cruzeiro voltou. Como que vai fazer com o jogo contra o Internacional? Esse é outro jogo, agora a gente precisa descansar para tomar as decisões com critério depois. Obrigado. Você abre aí, não quis abrir, que vai ter rodízio aí entre os jogadores do Cruzeiro contra o Internacional.